Grande abraço pra você que tá acompanhando mais um vídeo aqui no canal do Fabio Fiderics. Vamos falar então dessa disputa. Tá pegando fogo, hein? Campeonato Brasileiro são os jogos, o pacote de jogos da Liga Forte União. A gente já sabia que Globo, Record e SBT estavam nessa disputa, mas temos mais um player aí que é o YouTube. Informação do jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, do F5. Bom, antes de falar, tem muita coisa pra conversar sobre isso, eu peço a sua colaboração e é muito simples, né? É só você fazer a sua inscrição e inscrever-se no canal do Fabio Fiderics se você gosta desses conteúdos e também deixar o seu like. Manda seu like aí, quanto mais joinha, quanto mais joinha, mais o vídeo é recomendado aí pra todo o Brasil, também alguns países aí pelo mundo que acompanham aqui o canal, tá certo? Bom, gente, é o seguinte. Globo, SBT e Record, todo mundo já sabia. Agora são as propostas oficiais que saíram e temos também o YouTube. que entram aí na disputa por esse pacote de TV aberta, vejam só. Muita coisa pra gente analisar, pra gente conversar. Aliás, na aba comunidade do meu canal, coloquei lá uma pesquisa, né? Onde você prefere assistir o campeonato brasileiro? Globo, SBT, Record ou YouTube? Que são os quatro players que estão disputando, né? Esse pacote da LFU, né? A Liga Futebol União. E tá dando o Globo, né? Tá dando o Globo. A última vez que eu dei uma olhada, antes de gravar o vídeo, a Globo tá ganhando até com uma boa vantagem ali. Não me lembro quem tá em segundo. Se é o SBT, me parece que é o SBT. As coisas vão mudando, né? O pessoal entra lá e vai votando, né? Pode entrar na aba comunidade também, deixar o seu voto lá, seu comentário também. E aqui no vídeo também, no canal, pode comentar. Tá acompanhando o vídeo? Manda ver sua opinião. Porque agora começam as torcidas, né? Muita gente quer que a Globo fique com esse pacote, porque a Globo já tem o contrato com a Libra. E se ela fechar com a Liga Futebol União, ela fecha o campeonato brasileiro. E aí a gente vai ter praticamente o que já se tem. Nesse ano de 2024. E tem acontecido aí nos últimos anos, nas últimas décadas. A Globo vai ter os direitos em TV aberta de todos os clubes. E aí, questão do horário. Se ficar com a Globo, esse pacote, aí nós vamos ter o que já temos, né? Jogos às quatro, às feiras, nove e meia da noite. E aos domingos, às quatro da tarde. Agora, o problema, problema entre aspas, né? Que eu até, a gente não tá aqui pra torcer, mas eu não escondo ninguém. Eu gostaria que um SBT ou que uma Record ficasse com esse pacote pra gente ter mais jogos em TV aberta. Porque aí teríamos quatro jogos por semana, né? Teremos dois jogos por rodada em duas emissoras diferentes e em dois horários diferentes. Porque se um SBT ou uma Record ficar com esse pacote, nós teremos jogos. Por exemplo, quarta-feira, sete e meia da noite, num SBT. E na Globo, nove e meia da noite. Aí teremos aos sábados, aos sábados, às quatro da tarde, um jogo. Pelo SBT ou pela Record, né? Que aí ficar com esse pacote. Ou até pode ser o YouTube. E aos domingos, quatro da tarde, a Globo. Só que aí não teremos mais aquela divisão de praças. Porque se a Globo comprar o pacote, ela vai ficar com tudo. E aí, meu amigo, vamos ter a divisão de praças. Porque nesse momento, só, entre aspas, só, né? Com o pacote da Libra, que a Globo já tem, o contrato assinado, ela não vai poder fazer divisão de praças. Ela vai transmitir um jogo por rodada. Então vai ter um jogo, quarta-feira, nove e meia. E um jogo, no domingo, às dezesseis horas, se ela ficar só com esse pacote. E aí, outra emissora, no caso, o Record ou o SBT, vão transmitir jogos em horários diferentes, né? Alternativos, né? Sábado, quarta-feira, quarta-feira, sete e meia da noite. E além da questão, a minha torcida não é só, além do telespectador ter essas opções em uma outra emissora, também movimenta a mídia esportiva, os profissionais, né? Narradores, comentaristas, repórteres. Imagina o SBT comprando, né? Um exemplo, o SBT compra. O Cléo Machado vai fazer campeonato brasileiro quarta-feira, sete e meia da noite. Ao sábado, às quatro da tarde. Se uma Record compra os direitos. Ah, a Record não tem equipe esportiva, mas se ela ficar com esses direitos, ela vai montar uma equipe esportiva. E a gente pode ter novidades, né? Vai movimentar. De repente, eu já falei aqui, vou repetir. O Milton Leite está deixando o Grupo Globo. O Milton Leite, após a Olimpíada de Paris, ele está fora do Grupo Globo. Vai ser a despedida dele da Rede Globo, das organizações Globo. De repente, uma Record compra os direitos. Pode contratar um Milton Leite para fazer as transmissões do Campeonato Brasileiro. E se ficar com o SBT, já está lá o Cléo Machado. E se de repente uma Record compra os direitos, se resolve contratar o Cléo Machado, fazer uma proposta para ele também. Vem para cá que você vai narrar Campeonato Brasileiro quarta-feira, sete e meia da noite. Aos sábados, às quatro da tarde. Seria interessante. Ou outros nomes. Estou citando aqui Cléo Machado. Estou citando aqui o Milton Leite, que vai estar livre no mercado, né? Pós-Olimpíada. Mas tem outros nomes. De repente, um outro nome que a gente não está nem pensando nesse momento. A Record pode contratar, se comprar os direitos. O SBT não, né? O SBT não vai se desfazer do Cléo Machado se ficar com os direitos. Sem falar de Copa do Mundo, né? Também as negociações estão acontecendo. Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Vai ser muito legal. Pode pintar também um SBT, um Copa do Mundo. Pode pintar também uma Record. A gente não sabe. E tem o YouTube que está aí também, né? O YouTube que, às vezes, é um pouco polêmico, né? Porque eu falo aqui que é de graça. O YouTube é quase como se fosse uma TV aberta. Mas não é, né? Aí muita gente até comentou. Ah, mas o cara tem que ter uma conexão. Tem que ter internet. De preferência, uma Smart TV, né? Para acompanhar como se fosse uma TV convencional, né? Para ver o jogo. Eu confesso que eu não gosto de ver jogo no celular. Não gosto de ver futebol no celular. Então, quando tem um jogo no YouTube, pode ser na KZTV, pode ser, sei lá, de repente, YouTube da Federação Paulista de Futebol, né? Hoje tem a Gold, agora também o canal Gold. Eu gosto de ver na Smart TV. Eu não gosto de ver em celular. Eu não gosto de ver futebol em notebook, né? Só quando não tem outro jeito mesmo, você acaba acompanhando. Mas quem tem Smart TV, quem tem uma boa conexão de internet, pode ver pelo YouTube como se fosse uma televisão. Aliás, é o que eu mais faço, né? Hoje, confesso que vejo 99, sei lá o quê aí, 99,9 de YouTube. Aí não só futebol, estou falando de tudo, né? E no YouTube eu encontro praticamente tudo que eu gosto. Canais de música, músicas mesmo para ouvir. Eu gosto muito de flashback dos anos 80. No YouTube você encontra tudo. Programas de entrevista, os podcasts e também o futebol. E também o futebol agora com o Kazé, com o Gold e muita coisa que vai chegar ainda. Está crescendo, está crescendo cada vez mais. Então, pode ser que o YouTube fique com esse pacote de TV aberta. Eu repito aqui, é grátis, é, mas tem que ter a conexão, né? Senão muita gente vai comentar aí. Aliás, pode comentar, fica à vontade. Não é bem de graça, né? Mas também não é como uma TV para assinatura, né? Que você tem que pagar para assistir. Não é como Premiere, não é como Sport TV. Aí você não consegue ver de graça de forma alguma, né? Em alguma conexão da internet você não vai conseguir ver. Então o YouTube tem essa vantagem. Mas o que a gente tem que conversar aqui, e eu estou contando muito com a sua opinião, né? Esse é o tipo de vídeo que muita gente comenta, eu acho muito legal. E não esquece mais uma vez aí, né? Deixar o seu like no vídeo, que isso é muito importante. Se você não é inscrito no canal e ainda gosta desses conteúdos, inscrever-se, muita gente. Eu posso dizer aqui, milhares de pessoas acompanham o canal e às vezes não deixam o seu like e também às vezes não fazem, as pessoas não fazem a inscrição no canal. Então eu peço aqui essa ajuda para a gente poder continuar fazendo esses conteúdos. A coisa não é fácil, né? O YouTube, aqui o meu canal, tem momentos de crescimento, tem momentos de queda, né? Eu estou vivendo um momento que não está muito legal, né? Até por tudo que tem acontecido nessa questão do Rio Grande do Sul, nessa catástrofe, essa catástrofe agora parou o Campeonato Brasileiro também, as coisas estão um pouco paradas. Então, né? A situação não está muito legal, então eu não tenho gravado tantos vídeos como eu fazia, porque realmente é lamentável uma coisa, não dá para acreditar em tudo que está acontecendo no Brasil. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Estamos falando aqui, então, dos direitos de transmissão. No caso da Globo, eu fico pensando aqui, né? A Globo, que nas últimas décadas tem um monopólio do futebol, do Campeonato Brasileiro. Ah, mas teve lá com a Band, algum tempo atrás, né? Teve lá com a Band, era um sublicenciamento. Mas a Band fazia o mesmo jogo que a Globo. Então não é muito interessante para nenhuma emissora fazer o mesmo jogo da Globo, porque a Globo já tem mais audiência. A Globo já, mesmo mudando de narrador, mesmo mandando o Cláudio Machado embora, mesmo sem Galvão Bueno, mais como narrador, a Globo tem mais audiência, né? Eu costumo brincar com o pessoal, você botar lá um cachorrinho, né? Botar um cachorrinho para narrar o jogo na Globo e botar o Cláudio Machado, o Luiz Roberto, o Galvão na Band, a Globo, mesmo assim, vai ter mais audiência. Eu aposto com você, porque já é quase que uma religião no Brasil, a Rede Globo. Isso vem desde o final dos anos 70, início dos anos 80, essa audiência da Globo só cresceu na década de 90. Agora, diminuiu um pouco, a audiência da Globo já não é mais a mesma, e de nenhuma emissora, todas caíram graças ao YouTube, né? O YouTube é o culpado aí. O YouTube está tirando muita audiência. A gente já vê que o streaming, na soma geral, quase empata com a Globo, às vezes supera a Globo, às vezes perde por pouco. O streaming hoje é o segundo colocado de audiência no Brasil. E boa parte do streaming é o YouTube. Boa parte é o YouTube. Então, o YouTube, há uma tendência, se nada for feito, e a gente está vendo movimentações para fazer alguma coisa, contra o YouTube, contra as redes sociais, infelizmente a gente está vendo esses movimentos, é por isso, porque está tirando a audiência da mídia convencional. A verdade é essa. E eles não querem perder essa audiência, né? E, voltando aí ao Campeonato Brasileiro, a Globo não vai querer ter um SBT e uma Record mostrando um jogo no horário alternativo e um jogo exclusivo. Um jogo exclusivo. Porque, mais uma vez explicando, para você que não sabe ainda, prevalece nesses contratos a lei do mandante. Então, a Globo tem lá os times da Libra, que já estão assinados, a Globo tem os direitos de transmitir esses jogos dos times da Libra quando eles são mandantes. Agora, se o SBT ou a Record ou o YouTube, mas vou citar mais TV aberta aqui, SBT e Record, comprarem os direitos da Liga Forte União, eles vão ter os jogos desses times, com mandantes, com exclusividade. Então, veja só, é um problemaço para a Rede Globo, né? Imagina ter lá um grande jogo, sete e meia da noite, quarta-feira, aos sábados, às 16 horas. Então, a Globo, eu fico pensando aqui, repito, eu torço pela mídia esportiva, para o público ter mais alternativas. Acho que vai ser muito legal, cara, se ligar a televisão, quarta-feira, sete e meia da noite, ter um jogo do Campeonato Brasileiro, seja na Record, seja no SBT, e aos sábados também, às quatro da tarde. E a Globo continuando, claro, às nove e meia da noite, às quartas-feiras, às 16 horas, às quatro da tarde, aos domingos. Mas tendo jogos também, né? Um jogo no sábado e um jogo na quarta-feira, às sete e meia. Quer dizer, a quarta-feira teria dois jogos nesse caso, né? Um sete e meia, no SBT ou na Record, ou no YouTube, e o da Globo às nove e meia da noite. Olha que legal. Só que aí acaba a divisão de praças que a Globo faz. Para ter essa divisão de praças, ela tem que comprar esse pacote da Liga Forte União. Entenderam a situação? Então eu estou imaginando os diretores aí de Globo nesse momento, você acha que eles querem ter? Você acha que... Então é por isso que eu acho que a Globo vai entrar com tudo. A Globo vai entrar com tudo para ficar com esse pacote, e aí ela fecha todos os times, tanto da Libra como da Liga Forte União. E aí a gente vai ter esse quadro que a gente já está acostumado a ir a Globo, mostrando futebol nos mesmos dias, nos mesmos horários, e as outras emissoras sem nada, né? Em termos de TV aberta, claro que tem os pacotes também de TV fechada, muita coisa pode acontecer. Nós temos aí a Warner, tem a Disney, nós temos o streaming também, outros canais de YouTube aí, Kazé e Gold, como a gente já sabe, TNT Sports, né? Que eu já disse que é da Warner. Então, muita coisa pode acontecer, mas falando esse vídeo é sobre a TV aberta. Esse pacote da Liga Forte União é para transmissão em TV aberta, por isso que temos aí Record, e SBT e YouTube está aí também, outro player, e nada da Band, né? A Band realmente já era, né? Já era. Quem estava pensando na Band para Campeonato Brasileiro, meu amigo, ficou na saudade, ficou no passado, né? A Band que já teve exclusividade de Campeonato Brasileiro em 1990 e 1991, lembra? Primeiro título do Corinthians brasileiro, Corinthians e São Paulo, gol do Tupanzinho, a Band fez com exclusividade na época. Imagina a audiência que teve naquela época, né? Em 1990. Depois de 1991 também, aquela final São Paulo e Bragantino, que o São Paulo foi campeão. São Paulo foi campeão diante do Bragantino, o Braga foi o vice-campeão na Massa Bruta. Exclusividade na Band. E mesmo quando não era exclusivo, a Band tinha condições de transmitir um jogo diferente da Globo, coisa que nos últimos anos era um sublicenciamento aí. É muito complicado. Transmitir o mesmo jogo que a Globo... Se eu estiver narrando o jogo lá na Globo, meu amigo, se eu estiver narrando o jogo na Globo, vai ter mais audiência, né? Não estou dizendo que eu sou bom, que sou nada disso, mas é a Globo. A Globo é assim. O profissional sai da Globo, vai para outra emissora, ele não vai conseguir. Olha o Ivan Moré. Ivan Moré. Quanto dava de audiência no Globo Esporte na Globo? Quanto está dando de audiência na RTV? Não é culpa dele. Ele estava na Globo, agora está na RTV. É assim, a RTV é assim, cara, a audiência. Meio ponto, um ponto. Quando tem algum programa na RTV com dois pontos, os caras fazem churrasco. É assim que funciona. Na Globo não. A Globo já veio desde os anos 70, né? Final dos anos 70 já começou a liderar ali. Depois a Tupi acabou, a Tupi era a grande emissora nos anos 70, a Record já teve os grandes momentos dela, foi a maior emissora do Brasil. Mas depois que a Globo assumiu, meu amigo, já era. Ninguém segurou, ninguém pegou. A SBT tentou, 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 deu trabalho. A Band com o show de esporte dá o trabalho, mas superar a Globo no geral em audiência é muito difícil. Só que agora a Globo está tendo um adversário diferente, que é o streaming, que é o YouTube. O YouTube é o grande adversário da Globo hoje. Adversário de todas as emissoras. Eu falo Globo porque é a que tem mais audiência, segunda maior emissora do mundo pelas pesquisas, pelas informações. A Globo é considerada hoje, se não for a segunda, está ali entre as três, quatro maiores do mundo, do Brasil disparado, primeiro lugar. Mas enfim, é complicado. Então eu fico imaginando aqui como é que está o pessoal da Globo. O pessoal da Globo, nesse momento, podendo ter aí um SBT e uma Record transmitindo jogos quarta-feira, sete e meia, e sábado, dezesseis horas, ou o próprio YouTube, de repente, é uma concorrência muito grande. Muito grande. Então eu acho que a Globo vai fazer o possível, apesar de torcer, ter a minha torcida aqui para a SBT e para a Record, ou até para o YouTube, mas sei lá, ver a Beta, acho que seria mais interessante até, para a Cléo Machado narrar, ou para um Milton Leite ser contratado para uma Record, ou sei lá, sei lá, de repente a Record tira o André Renni da Warner, vai saber, não sei, vai ter novidades, vai ter movimentação, porque senão vai ficar aquela coisa, nada contra a Globo, mas vai ficar do jeito que está mesmo, gente, vai ficar do jeito que está mesmo. Divisão de praças, quarta-feira, nove e meia, e domingo, dezesseis horas. Mas manda a sua opinião, repito, a qualquer instante teremos novidades, a qualquer instante teremos novidades, não estou dizendo que vai ser agora, não estou dizendo que vai ser amanhã, mas pode pintar a qualquer momento a definição, porque agora, como disse o Gabriel Vaca, jornalista do F5 da Folha de São Paulo, as propostas são oficiais, então são quatro disputando aí o pacote da Liga Forte União, Globo, SBT Record e YouTube. Como é que o YouTube vai fazer também? Como é que vai ser? O YouTube vai montar uma equipe esportiva? Ou será que de repente isso aí pode cair no colo de uma Kazé, de um Golte? Não sei. A Live Mode que está fazendo as negociações, Live Mode, ela produz, a Kazé TV. Vamos aguardar. Mas aí, manda a sua opinião, o que você prefere, o que você acha que vai acontecer, você pode mandar a sua opinião, eu acho que vai acontecer isso, mas eu gostaria que acontecesse outra coisa. É assim, eu acho, se eu fosse apostar pela situação, apostaria na Globo, porque eu acho que a Globo vai fazer o possível para ter esses direitos aí, para fechar as duas ligas, os dois pacotes de transmissão e não sobrar nada aí para os adversários, para os concorrentes de TV aberta. Tem questão também do acordo, que a Globo tem com a Libra para não gastar mais que 700 milhões nesse pacote. E aí, não sei se outra emissora vai mandar uma oferta melhor do que essa, do que 700 milhões, porque o contrato com a Liga passa de 1 bilhão, 1,2, 1,3 bilhão de reais. Ela não pode, a Globo não pode gastar mais que 700 milhões nesse contrato aí com a Liga Forte União, senão vai ter problemas com a Libra. Tem todos esses detalhes econômicos aí também, de grana aí, detalhes financeiros. Mas vamos aguardar, gente. Quando tiver uma definição, a gente vai trazer as informações importantes ao seu comentário aqui no canal do Fábio Fidelix. Eu agradeço mais uma vez a audiência. Lembrando mais uma vez na aba Comunidade no canal tem lá pesquisa onde você prefere acompanhar o Brasileirão, Globo, Record, SBT, YouTube. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!